E aí pessoal, hoje a gente tá com uma visita aqui no Lab, o Skander de Souza, ele veio pessoalmente aqui, tô sem aquele dialeto, tô mais tranquilo, porque é um dia de visita, invadiu aqui. Pra quem não conhece, o Skander de Souza, ele faz vídeo de AliExpress, de produtos do AliExpress, ele tá fazendo de imposto também, né? Às vezes eu pego e vou pra academia treinar, coloco o fone e fico escutando esse cara aqui, porque ele atualiza a gente aí sobre as notícias, sobre taxa de imposto e tudo mais, e com informação realmente certa. O que acontece? Assim, o MW já veio aqui, o MW Informática, e a gente fez a mesma coisa, a gente pegou uma placa de cliente, olha o risco, pegou uma placa ali de... 51 riscos. E colocou pro MW arrumar e depois o cliente veio no e-mail e falou, nossa, não acredito, ficou todo feliz que o MW arrumou a placa dele e tá funcionando até hoje. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente pegou a placa aqui, a 3058 da OS 3058, se você mandou a placa, fique sabendo o que vai acontecer, a gente vai colocar o Skander pra arrumar. Ele não tem quase habilidade, a gente tá fazendo uns testes aqui, assim, pode dar ruim, pode dar ruim. O MW tinha assistência, eu sou o cara que só testa a placa, não faço... Mas a gente tem uma, se a gente não conseguir arrumar essa aqui, a gente tem uma outra pra colocar no lugar, basicamente é igualzinha essa, tá bom? Então, é isso aí. É garantia, bancada pro Skander aí, pra tu ver, ó. Então vamos lá, passando a placa pra ele aqui. Ah, a gente já testou essa placa, ela não tá funcionando, e ela tá dando vídeo na onboard. E se essa aqui não tiver um sucesso legal, a gente tem uma outra aqui, que é a 3045, 1070. Ela tá em curto, acredito que essa aqui vai... a probabilidade de sucesso é melhor. Por que eu não te dou essa logo de cara? Porque os capacitores da Zotac, eles são sensíveis. Você não tem tanta habilidade com sobrador térmico, você pode pipocar esses capacitores. Então, esses aqui a gente deixa pra depois. É bom que se der problema, o pessoal adora mais ainda no vídeo. Vai dar... nossa... Ah, uma outra coisa. Eu chamei o Skander aqui, né, pra outros assuntos, e já grudei ele e falei, cara, dá uma olhada na minha câmera, porque eu vi que vocês estavam reclamando, e obviamente com razão, na qualidade dos vídeos. A edição ainda vai ser eu que faço, tipo, não tenho editor ainda, tô na procura, tô tentando. Então a edição pode ser que não fica muita coisa. Mas o vídeo, ele configurou do jeito que praticamente ele usa na câmera dele, na casa dele. É parecido. É. É caso, Skander, é a tua casa, né? É. É, ele trabalha na casa dele. Então, tipo assim, é porque a Sony é a dele também. Então o máximo que ele conseguiu colocar parecido, ele fez aqui. E aí, pra ele, a imagem tava boa. Então a gente vai saber depois que editar e postar. E, óbvio, deixa o feedback aí se vocês acharem que tem alguma coisa ainda não muito legal. Beleza? Então, vamos pro vídeo aí. Vamos aí. Então, pessoal, a placa está aqui. Só que como é procedimento nosso aqui, pedi pro Skander medir a polaridade. Vamos lá. Ô, Sinalso, acompanha ali. Cadê o Sinalso? Sumiu. Sumiu, apareceu. Vai lá. Ajuda a pinagem certinha que ele tem que pegar ali. Tá, vamos lá. Vamos lá. Pra... Vira a placa. Que é bom também, né? Pra o pessoal que tem esse. Gente, eu vou tentar não tremer muito a câmera o máximo aqui. Beleza. Você conhece o multímetro? Já usou? Então, vamos lá. Você tá com o multímetro aqui e você vai medir ali alguns pontos da placa que não podem estar com resistência alteradas, tá? São eles, dois pontos ali de 12 volts, que é o 12 volts que vem do PCI e o do cabo da fonte. E também o 3 volts, porque essas polares, elas recebem uma tensão de 3 volts. Então, se o 3 volts estiver alterado, você tem um risco ali de o chip estar queimado, tá? Porque ele que vai receber essa tensão também. E aí também, desligar, pode dar ruim. Pode dar ruim. Então tá, você consegue medir isso em dois lugares. Em escala de ohms, tá? Ou em diodo. A gente aqui prefere em diodo. Então, você coloca aqui nessa setinha, ó. Coloca lá o multímetro. Chegou. Agora a ponteira preta, você coloca no espelho. Porque aqui é o ferro. É. Coloca lá no espelho. A vermelha, você mede qualquer um desses três primeiros filetinhos aí do PCI Express. Qualquer um desses. Então, aqui a gente não tem um curto ou uma resistência alterada. O curto seria, bate aqui, ó, junto. O curto, a gente pode mostrar na placa. É, é verdade, ó. Mede isso aqui. Faz a mesma medição. É no PCI também? Tá em curto? É. Aqui você já vai ver uma coisa diferente. Ó. Tá em curto. Se você ligar essa placa ali no PC, vai pegar fogo. Pode matar o chip, pode zoar até a placa mãe. Enfim, não dá pra ligar. Agora, você vai contar o oitavo, que é o 3 volts. Um, dois, três, quatro, cinco. Acredito que é aqui. É. É, tá certinho. Beleza. Então, a gente também não tem uma resistência alterada. Agora, você coloca a placa assim, ó, em pé. Você apoia a mão aqui também, o terra. Colocando o terra lá. E você mede aqui o conector da fonte, os cabos do meio. Você mede ele paralelo à trava. A trava tá pra lá? Tá. Então, você mede o primeiro daqui. Você vê isso aqui? Isso. O primeiro, um dos meios. Porque tem placas que o sensor do cabo fica na ponta, aí pode causar confusão. Sempre com base no conector aqui, né? Porque a trava também é terra. Então, se você bater lá na trava, mede lá. Ele vai bipar. Porque são a mesma coisa esses dois lugares. Então, você mede em paralelo. Você também não tem uma resistência alterada. Então, pode ligar a placa. Se apitar, você tava com um belozinho. Aí, você pega lá. Colocar aqui no 16X mesmo. Aí, pluga lá no marzinho. Vamos lá. Aqui em cima. Direto. Viu? Pega esse aqui, ó. Que hora? No caso, é o monitor da Samsung. Esse, não é esse monitor aqui. Esse aqui. Bota o cabo da alimentação. Tá aqui. Aí, pra você ligar, você aperta esse primeiro botão. Então, ligou. Se der vídeo aqui, ele tá dando vídeo pela onboard. Tá bom. Então, já deu vídeo pela placa-mãe, ele nem sabe que essa placa aqui tá ligada. Você pode ter um problema de tensão. Você pode ter um problema de... Acho que Bios, talvez não. Daria outro sintoma. Você pode ter um chip queimado. Diversos tipos de problemas. E se não tiver onboard, ele nem liga. Ele nem dá vídeo. Por isso que a gente aqui, você que pode, você que vai virar um técnico aí, opte sempre por usar, ali na bancada, processadores que tem vídeo onboard. Porque é interessante aí você ter dois monitores na hora que você for reparar uma placa, tá? Pra você ter o visual do que tá acontecendo. Você tá dando vídeo na onboard, se reconheceu a placa-mãe. Se não reconheceu a placa de vídeo. E é isso aí. Vamos lá. Então, desliga. Uma coisa que eu quiser ligar de novo, ela teve o consumo. Teve? É. Soltou um pouquinho alto, é. Então, beleza. Então, você tem o consumo ali. Provavelmente, você tem alguma tensão presente na placa. São diversas tensões ali que a placa vai ter. Quer ver? Tira esse cabo aqui. Pra ver quanto que seria. Isso. Isso seria uma placa morta, sem V-Core. Pode ligar. Não vai ter com o consumo. Liga agora. Pode ligar. Tá vendo? Tá zerado. Ficou tipo 10. Antes tava 60. É. Então, aqui você tem diversas tensões que a placa precisa pra funcionar. Tem 1.8. Tem 1.0V de PECs. Tem quase 1.0V de VLDCI. Todas essas tensões tem que estar presentes na placa pra ela funcionar. Então, se uma delas estiver ausente, pode acontecer isso. A placa, às vezes, pode até reconhecer e não dá vídeo de lugar nenhum. E por aí vai. Então, vamos lá tirar ela. Partir pra já... É, agora é abertura. Partir pra desmontagem. Eu... Ah, a gente arrancou. Essa cara é arrancada. Essa cara atrafalha. Então, pegar a chave. Cadê essa chave? Agora, o Scandar vai abrir a placa, né? É... Joga o espelho sempre pra fora. Porque, senão, pode... O espelho é consigo. Sempre assim melhor, né? Porque, senão, sem o tom de TCB. Pode dar BGA. De buenas. Agora, ele vai usar a chave. Pegar um potinho. A parte mais fácil do processo. E sempre no X, isso. Ó, joga aqui os parafusos. Pronto, tem. Tá comprando muita coisa na Lexpress ou Scandar? Rapaz, esse embex... Abri ela, levanta a placa aqui, ó. É, ao contrário. Com o espelho pra baixo. Agora, você segura no espelho. Ela em pé. Eu uso ela em pé. Assim, ó. Aí, você faz assim, ó. Torcendo o pule com... Aí, pode... Mesmo esquema do... No caso de um processador Ryzen pra tirar ele. Agora dá pra coxar, já. Tá aí, beleza. O processador Ryzen também é assim, viu, gente? De experiência própria, já falo que... O bagulho lá, se você vacilar... Olha isso, Paulo. Ou já abriram essa placa. Cadê a pasta, né? É, isso aqui que é. Cadê a pasta? Tá doido. Isso aqui que é na teoria. Deixa eu ver se tá um pouco duro aqui. Ou é o que eu não sei... Queimaram. Na verdade, queimaram esse conector, deixa eu tirar. Por algum motivo, ele tá queimado. Olha lá. É bom que eu tá vendo já, né? É. E veio sem pasta térmica. Beleza. Quer confirmar se o chip tá bom? Porque veio nessa situação. Surpresas. Surpresas no... Então, cadê o multímetro? É o minho aí. Tá aqui. Então, agora, porque abrimos e o pessoal detectou algumas... Essa placa, ela tem um projeto um pouco confuso. Foge um pouco do convencional. Mas a gente tem mais ou menos a noção aqui do que é cada coisa. O 1.8 que eu te falei, que ela precisa ter, tá do outro lado da placa. Então, a gente vai pular ali, que a gente ia precisar conferir ele, né? A resistência dele, a gente vai pular. Agora, a gente vai agora pro PEX. O PEX tá aqui, ó. Então, novamente, você vai pegar a ponteira preta, colocar no espelho. E você confirma essa bobina aqui, ó. Na solda dela. Pode fazer um pouquinho de força. Isso. Então, tá dando 18. Ele bipou, só que ele não bipou zero. Se fosse zero, poderíamos ter um chip gráfico aí danificado. Bipou 18, tá ok. É, eu acho que vai realmente precisar terminar de abrir, então. Porque tem algumas bobinas que só vai dar pra confirmar por baixo. Tranquilo. Vamos fazer o espelho. Vamos caminhando. Senão eu vou fazer bagunça e quebrar as coisas. Tem que encaixar bem, senão essa chave lá, né? Dá uma patinada, né? Isso. E sempre aqui, né? É. Agora já não tem tanta necessidade disso. Então, pra continuar, na hora de abrir, pra não... Na hora de tirar o dissipador que vai na... Na BO no chip, né? Isso. É o problema. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Acho que esse não precisava. Acho que esse não precisou. Acho que dá pra tirar. É esse aqui. Vira aí, vira aí. Não, não precisa não. Pode deixar esse, pode deixar. Tem uns que é preso, tá? É, é porque, olha, vira o PCB, ele é varado. Ele só vai no espelho, ele não vai precisar tirar. Vamos olhar daqui. Ele tá um pouco duro, porque tem termoalpede também nas demais. Deve ser isso, então. É. Tem atrás, né? É. Vai voltar com tinta, essa aí? É, teve uma que a gente abriu, que a tinta veio junto. Não é o caso dessa. Beleza, tá ok, ok. Nada de diferente. É, vamos lá. Você vai confirmar agora, conferir, né? Na verdade, olha como tá preto aqui, né? É. A placa já sofreu, né? É. Você vai confirmar essa solda aqui, ó. Vai conferir, né? Essa solda aqui. Essa aqui é isso, a bolinha. É. Aqui pode ser tanto tensão de memória como de VDDCI. Como eu te falei, esse projeto é um pouco confuso, então a gente tá um pouco perdido aqui. Mas, vou colocar ela de novo. Tá dando um 23, tanto se for uma resistência de memória quanto de VDDCI tá ok também. Agora vem aqui pra essa outra aqui. Acho que provavelmente é VDDCI. É. Memória ou VDDCI também tá de boa. E um ponto oito. Um ponto oito, ele tá nesse CI aqui. Então, você vai pegar esse CI aqui, vai contar ali até o quinto pino dele e vai ver a resistência. Aí começa daqui, conta quatro. Um, dois, três, quatro. E depois o quinto vai ser o primeiro da outra coleira. Deixa eu botar aqui certinho. Pegou aí, oitocentro. Vamos ver a resistência, é isso? Deixa eu ver de novo. Pode colocar um pouquinho de força, às vezes, se precisa. Aí, beleza. Três mil. Tá ok também. Agora a gente vai partir a placa aqui pra ligar lá novamente, pra gente ver o que que tá faltando aí nessa placa. Agora já vai pro Ryzen, né? É, agora tem que jogar no Ryzen, de preferência a câmera térmica também. Aí você deita ela, pode deitar. É, e coloca o conector. Então, você vai ligar a placa. Como a gente não sabe a real condição dessa placa, você vai mirar aqui a câmera térmica pro chip. Tá pegando o chip lá, né? Você, de preferência, você vai ligar a placa segurando o botão aqui da fonte. Porque se você notar algum calor ali em excessivo, você já divide, entendeu? Entendi. Então, coloca aí o botão e liga a placa. Falou, você sempre seria, tipo, dois, três segundos e a gente já tá em 60. É, tá bom. No momento tá 24, né? Aí você liga. Sim, irmão. Vamos lá. Beleza, ele deu uma leve aquecimento, né? Provavelmente tem alguma tensão ali presente na placa. Então, assim, já tá ok. Pode deixar o computador ligado. Pega o multimetro de novo. E aí você vai começar a conferir as tensões da placa. Ainda com ela ligada. É, não precisa nem mexer. Porque o chip ali ficou bem fuso. Bota aqui no... Ah, não. Agora você vai precisar usar a corrente contínua aqui. E aí, pra facilitar o seu trabalho, você pega a ponteira negativa, o terra, né? E você joga aqui, ó. Tem que ser... Qualquer lugar. No terra. Você pode colocar aqui. Qualquer terra, qualquer terra. Entendi. Perda a ponte. Então, vamos lá. Então, a gente vai medir agora os 5 volts. Aí, nesse fusível, pode medir. Pode colocar um pouquinho mais de força. Tenta deixar a ponteira mais reta. Como se fosse uma caneta. Isso, como se fosse uma caneta. Aí. Você tem 5 volts. Agora, você lembra que você mediu aqui o quinto pino ali do... Não sei. Mede ele de novo. Cuidado, sempre usando como se fosse uma caneta. Tá bom. Assim, ó. Pega. Segura assim. E agora eu seguro a caneta assim. Eu não sei, não. Porque se você... Isso aí eu sou errado. Assim, te explicar um pouquinho. Porque dependendo de onde você tá medindo, se você barrar um lugar pro outro, vai ter uma alteração ali no circuito, o feedback do CI. E ele pode soltar uma tensão maior. E aí pode matar o chip. Conta aqui, a partir daqui? É, lá. Não, você mediu lá o quinto. Beleza, você tem 1.8. Agora a gente vai virar a placa novamente. Vira lá. Então, é 5 volts, 1.8. É. O próximo é? Pex. Tá. Pode deitar ela. Pex? Ele vai tá aqui embaixo. Aqui nessa bobina. No cantinho, né? Na solda, né? Sempre usando como caneta. Tá um pouquinho baixo, mas... Ligador. É. Eu acho que ligaria. Beleza. Então, temos pex. A partir de agora seria memória, né? Então, vamos virar a placa novamente. Como o Paulo tinha falado, provavelmente a memória é aqui, ó. A B. Aí. Nessa solda aqui, ó. Pega aqui. Dá um 1.5, 1.4. Beleza. 1.5. 1.5. Tá. 1 a 0. 1.5 é, meu irmão. Agora o VDDCI vai tá aqui. 0.9%. 0.9. Beleza. E Vcore. E Vcore tá aqui, ó. De GPU. Vcore de GPU. Você não tem Vcore de GPU. Provavelmente é a causa do defeito. Então, a gente vai virar a placa novamente. Maravilha. Essa carreira inteira de componente não tá funcionando. Você, com muito cuidado, você tá vendo que aqui dentro tá meio marronzado, cor de cobre? Mede lá dentro. Nesse específico aqui? Aqui, ó. Aqui dentro, sabe? Aqui onde eu tô com a pinça. Aqui, ó. Ah, é. Ele vai receber 12 volts aí. Vamos ver. Então, ele tá recebendo 12 volts. Tá. Então, agora a gente vai cair lá pro PWM, que vai controlar todos esses caras aqui. Ele vai fazer o controle pra gerar a tensão aí de GPU pra placa funcionar. E por isso que o seu chip não esquentou. Porque, como não tem tensão de chip, ele só tá recebendo algumas tensões ali. Tipo, 1.8, o PECS, o NDC. Não são tensões tão demandadas pro chip chegar a ponto de esquentar 50, 60 graus. Tá? Então, a gente vai cair ali pro PWM. Vamos desligar aqui. Tá. Primeiro, você tem que descobrir que PWM é esse. Pra você entrar aí de um documento. Pra você fazer uma... Conferir ali todos os terminais de ativação dele. Pra você entender porque a placa não tá deixando o Vcore armado. Se quiser jogar um microscópio, pra poder enxergar melhor. Essas leds aí é chato, né? Eu acho que assim, assim, sai doido. Aí tá bom. Aí ele já começa a aparecer, ó. Sei. Passa o dedo em cima assim, esfrega mesmo. Vai melhor com o sem luva. Ó, ele começou a aparecer. Você já consegue ler alguma coisa, né? Dá pra ver. Um A, um V... É, ele tá invertido. Gira ele. É o P... É o 9505, provavelmente. É o bagulho. Aí. Deixa eu deitar pra cá. Então você tem lá. O P9505P. Esse é o seu PWM do GPU. Então você vai abrir agora o Google. O P... É 9505. Cara, filma e digita ao mesmo tempo, hein? Rapaz, seu bichão mesmo, hein? Isso fica com a unha de gravação. Tem que eu filmo aqui? Não, não. Tá, eu acho que eu já achei isso aqui, ó. Então, beleza. Ó, você achou o documento. Desce um pouquinho. Ó, sobe ali. Você tá vendo esse quadrado aqui? Uhum. É os terminais do seu PWM. Ele vai contar aí... Tem quantos? Ele tem 52 terminais. Claro ali que você tem uma sequência ali que você vai conferir, né? Você não vai conferir um por um ali internamente. Então a gente tem alguns principais ali que a gente gosta de aferir. Um deles é o VCC, ó. Tá vendo ali o 14? Vem aqui. É. Tá vendo o VCC5? Não tem aqueles 5 volts ali que você aferiu no começo? Ele vai ter provavelmente um resistor de 2R ou 0R na linha em relação com o PWM. Esse 5 volts vai passar esse resistor e vai alimentar o PWM. Se o PWM colapsar, esse resistor funciona como fusível. O PWM vai entrar em curto, ele vai consumir muito dos 5 volts e o 0R ou 2R de 2 vai abrir. Vai funcionar como fusível e aí você também vai ter a placa sem funcionar. Então no VCC ali você tem que ter esses 5 volts. Tá conseguindo? Tá indo? Beleza. Enable. Tá vendo o 15? É um EN. Uhum. Isso aí se chama enable. Seria uma ativação dele. E aí pode variar. Pode ser 1.8, 2.4, 3.3. Provavelmente vai ser 3.3 nesse PWM aqui. Só que a gente vai conferir lá. De começo eu acho que é isso, tá? Tem alguns outros terminais ali que a gente costuma olhar, mas primeiramente a gente vai nesses dois. É, o básico, às vezes o básico já resolve. Já resolve, é. Então novamente deixa a cílula aberta. O VCC é a parte de alimentação. Então vamos supor que você... Assimila com videogame. É, vamos supor, vai. A gente tem esse notebook aqui. Vamos supor que ele tá em curto. Esse aqui seria o PWM. O VCC é a fonte do notebook. Então mesmo que isso aqui tivesse em curto, você ligasse uma fonte, não ia funcionar. Então é mais ou menos por isso que ele quer achar o VCC. Pra saber se não é essa peça que tá zoada. O VCC é a fonte e o enable é o botão que você aperta pra ligar. Então tipo assim, por mais que o notebook tá na tomada, você não aperta o botão no livro. Então o enable é o cara que faz o notebook. Então vamos lá. Novamente pluga a placa aqui no Raiz. Vamos lá. Vê pra ela. Cadê o carro? Aí vai partir pra atenção, né? É. Pra atenção de cinco minutos nesse VCC. Outro detalhe. Você pode confirmar, conferir, né? Se o PWM tá oxidado. Tá? Você pode olhar os terminais dele e ver se você acha algum vestígio de oxidação. Que aí realmente o corpo vai ver. Você acha que vai ser melhor assim, virar ou... Vamos lá. Porque vai mexer aqui, né? É, vamos mexer aqui. É você que sabe o que você acha melhor. Acho que tá ok. Tá legal? Só dá um... Tem que achar onde tá o 14, né? É. Pino 1, acho que o pino 1. É, o pino 1 é o da bolinha. Sempre o da bolinha, né? É, o pino 1 aqui. É o primeiro pino. Aí você vai contando até 14. Se o pino 1 é da bolinha, vai ser o último. É. Vai ser na curva. Também na curvinha. É, vai ter a curva, ele é o primeiro depois da curva. E novamente, tem que tomar muito cuidado, porque igual lá no 1.8 que eu te expliquei, se bate um lugar errado, pode dar ruim, pode dar problema. Aí você testa isso com a placa de vidro ligada. Isso. Tá bom. É ideal você tá com a placa de vidro estática aqui parada, sem nenhuma força externa aqui que... Pra não dar nenhum BO. Pra não dar nenhum BO. Então, é interessante você já plugar lá a ponteira do multímetro. Depois de ligar. E depois de ligar. Deixa bem, plugar aqui lá. Ó, tá pegando um pouquinho de nada num lado. Vamos lá. Tentar jogar ele bem em cima do primeiro ali. Isso, aí foi. Então tá. Vamos lá, vou ligar ali. Vai te ajudar? É, não. Então você realmente tem ali o VCC, tá? Então vamos desligar. Confirma agora o enable dele. É o próximo, né? É o próximo. É bem pequeno, viu, gente? É, bem... Por isso que eu tô tendo problemas. Isso é uma pessoa meio verde. Vou confirmar aqui em diodo, só pra ver se a gente tá tendo algum sinal ali. Então parece que tá plugado. Parece que realmente ficou solado. Vamos ligar. Ó, isso aqui tá alto, hein? 1.14. Parece que não tá errado ali. Eu achei extremamente alto. Tem algum problema. Pode ser... Tira aí a ponteira. Pode ter um aquecimento ali, Paulo. Não? Parece que o problema tá por aqui, viu? Galera, o que a gente fez? A gente abriu o BoardView ali da Gigabyte. Deixa eu pegar ali o... Esse BoardView aqui. Obviamente, ele é extremamente diferente desse aqui que a gente tá... Dessa placa que a gente tá mexendo. Porém, dá pra se basear em bastante coisa, tá? Vamos aqui, ó, nesse U500. Pino 15, que é o nosso enable. A gente vai aqui em nets. Ele nos dá dois transistores, tá? Aqui, ó. Esse e esse. Dois transistores. Esses transistores, eles vão fazer ali o nível lógico da placa. Eles podem jogar esse enable pro terra ou eles podem deixar a linha em estado alto. Quando a linha estiver em estado alto, esse resistor aqui, ó, tem um resistor de 10k com 3 volts. Quando a linha estiver em estado alto, esse 3 volts vai pular desse lado, vai pra esse, vai pro PWM e vai funcionar, tá? Então, assim, o único lugar que a gente consegue deduzir que essa tensão tá vindo é daqui, ó. Você vai ter esse Q2626, ele não vai na placa. E a gente vai ter esse Q2604. Esse sim, sempre está na placa fazendo essa função que eu acabei de explicar. O único lugar que poderia tá ocasionando essa avaria nessa tensão é esse cara aqui com algum tipo de dano, tá? Porque desse outro lado dele aqui, você vai ter um resistor que vai com 10k no 12 volts. Então, possivelmente, oi? 12V buzz, né? É, 12V buzz. Então, possivelmente, a gente tem uma avaria nesse setor que tá fazendo esse 12 volts ir lá pro PWM. E aí, de duas, uma. Ele pode ter matado pro PWM ou realmente a gente só vai corrigir ali esse setor e a placa já vai funcionar. Ou o PWM vai tá ali entrando em proteção por causa da tensão alta. Então, vamos buscar ali onde tá esse cara. Provavelmente é um componente ali em cima, tá bem pertinho, ó. Então, galera, ó. Aqui, ó. Q, tá ao contrário, mas dá pra ver. Q2604. Provavelmente a gente tem alguma avaria aqui, tá? Nesse setor. O que que nós podemos fazer pra tentar burlar esse setor e depois a gente, de fato, corrigir o problema? A gente pode simplesmente tirar esse cara da placa. Se a causa do defeito tiver aqui, vai ser resolvida. E aí, depois a gente realmente vai corrigir esse setor. Trocando, provavelmente, esse transistor e vendo aqui por que que essa tensão, possivelmente, tá? A gente não tem certeza que a gente não aferiu ainda, por que que essa tensão vai tá passando. Então, vamos voltar aqui pra placa. Agora é com o scanner. Agora é com o scanner. Agora o B.O. ficou meu. Se você achar que era uma coisa, o negócio é... Só tem que arrancar esse cara aí, mano. Esse resistor que vai... Igual Neymar. Só tem que defender a área. Esse resistor que vai com 12 volts, geralmente ele dá uma tensão bem baixa ali. Cerca de 0,600 milivolt, tá? Então, se ele tiver passando mais, provavelmente, realmente, é a causa do defeito ali. Pô, simplesão, mano. Então, vamos ver aqui, de novo, onde é que eu tenho que arrancar. Esse, esse. É, achei. Vem aqui, né? Vai ter que arrancar esse, né? Vamos lá, então. É agora a hora da verdade. Aquele pra aquecimento que eu falei. A região. Só não chega muito perto desse aqui que é placa. Já tá derretido. Esse aqui tá com um vento mais fraco, porque eu sou Nutella, né? Quer jogar um pouquinho? Não, mas às vezes até eu abaixo, porque é meio ruimzinho. Aí deixa um aquecimento na região e depois foca lá, né? Deixa eu jogar um pouquinho de fluxo, que eu te ajudo. Pode deixar bem pertinho lá dele. É, deixa mais perto dele do que ele tava passando. Já coloca a pinça em cima dele. Pra ver que ele estiver saindo, né? Pode agarrar, pode agarrar ele. É. Ó, saiu. Não tirou ninguém. Ufa. Tá aprovado. Por enquanto, né? Um mosquitinho junto com um cabelo ali. E agora? Agora é só ligar a placa. Ligar. Pra ver se vai dar guarda de boazinha aqui, né? Se o chip começar a esquentar na câmera térmica, aí você desliga. Provavelmente tá resolvido. Aí só... Agora, se não esquentar, provavelmente esse PWM vai ter morrido. Fazendo tensão alta. Na câmera térmica. Tem que ver o chip, né? É. Joga pro chip. Dessa vez, você já liga segurando a fonte de novo. A gente não sabe se a placa vai dar tensão no pepório ou não. Mas podia ou não, né? Tranquilo. Não, ainda não. É. Mas você já pode medir lá o... De ver se tá com a tensão alta ainda. O VCC. Ou inêbub, quer dizer. Se inêbub tá com terra lá, né? Se não, vai continuar assim e o PWM tá com saco. V qual? É o pino 15, né? Ou você pode pegar direto no transistor. Então, assim, você pode confirmar, conferir, né? Direto aqui, ó. No pino 3 do Q2604. Então, você pega lá, ó. Você tá vendo que ele tem... Tá vendo ali o Q26 aqui? Onde ele tava? Você tá vendo que um... Deixa eu mostrar a cabeça. Tá vendo que um lado aqui tem um... Meio que um cortadinho, ó. Aqui tá reto. A linha. E aqui tem um cortadinho. Esse é seu pino 1. Então, esse da onde tá o cortadinho é esse pino ali. Olha lá no bar view. Tá? Então, esse é esse pino aqui. Então, você vai conferir aqui, ó. Pino 3. Então, esse cortadinho tá aqui. Vai ser nesse aqui. Isso. Retinho. É. O problema é que tem que botar a cara. Pera aí, gente. Foi mal assim. A cara tá aparecendo aí. Aí ela sai. Ainda tá dando uma tensão alta. Mistérios. Peguei o B.O., hein? Esquisito. Peguei um B.O.zão aqui, ó. Tá onde que essa tensão tá vindo? Tem mais cara. Professor. Rapaziada, a gente... Uma preguiça. A gente vai fazer um macete aqui, ó. Se essa tensão tá alta, como que a gente vai... Vai descobrir quem que tá soltando essa tensão? A gente vai aterrar a linha. Quem tiver drenando essa tensão pra fora vai tender a esquentar. O que que seria a drenada ali? É... A gente vai aterrar ela, no caso. Deixa eu pegar um fio aqui, ó. Como é um pouco mais complicado de fazer, eu vou fazer sozinho. Eu não vou deixar ficar na fase. Eu sou egoísta. Esse aí... Não, agora você tem que partir pra métodos. Já vai além do que esperava. Tem muito... Tem muita... É... EVGA 3080, que o CI dela que gera o... Que faz o controle do RGB, ele colapso. E uns do 3V secundário, ele começa a jogar 4 na linha. Aí, se você aterra a linha, ele esquenta o CI do RGB. Aí, você tira o CI, né? Só que a placa perde o RGB. Então, a gente esquentou aqui, ó. Pisa ali a trilha. Se a gente aferir aqui, ó. Agora a linha vai tá abaixo. E aí, a gente vai ligar novamente a placa. Agora, na verdade... É, quem tiver ruim vai tender a esquentar bastante. Ó, tu viu o calorzinho lá? Ó. É. Provavelmente é o que a gente se confia o primeiro, na verdade, né? Provavelmente é o 9PWM que tá drenando esses 7V pra fora por algum motivo, tá? Então, a gente vai tirar aqui a trilha e vai fazer a troca desse cara. Provavelmente vai resolver. Fica agora. Ó, isso aqui. Vamos tirar isso aqui. Vamos lá. Essa placa é de quem? Essa placa aqui veio de Brasil, um tal de Alexandre aqui, que mandou ela pra fazer uma modificação, botar o da CG, que foi isso mesmo? É, ninguém fez. Ninguém fez nada. Porque o chinês já tinha feito, né? É, o chinês foi lá. Não foram as contas que passou de vocês aí. Não passou lá nas 30 e 70, né? 30 e 70 lá em casa. Inclusive, tem teste lá no canal. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai sacrificar. O scanner vai pegar a placa dele pra salvar o cliente. Olha só. Ó, ó, ó. Olha a bondade do cara. Aí, às vezes, na minha tentativa de sacrificar uma, sacrificar as duas, né? É muito bom. Ele vai tirar esse PWM da dele e vai passar pra do cliente. Ele quer a mesma coisa. Cadê o bagulhão? Dá um pouquinho de fluxo no PWM que facilita. Ó o fluxo. Vamos lá. Agora já é reparo avançado, viu? Mexer em PWM já é... Continua sem esse aqui, né? É, esse chip gigante. Não, não. É esse que eu tirei. Ah, pô. Esse aqui? Vocês querem que eu tirei esse, né? Eu tava achando que você tava querendo que eu voltar. Faz assim, tira o que é um defeito e eu coloco isso que tá bom. Vamos ver, então. Daí não tem risco. É. Porque aquele já tá ruim mesmo. Esse aqui é reparo avançado porque não é pra todo mundo. Na verdade, já tá tudo avançado aqui, né? Tava fazendo já umas coisas que não esperava, né? Então, é isso aí. Tá passando barbão na porta? Tô. Tá bom. Tem que ficar bem... Esse aqui já é mais complexo, meu Deus. Olha lá quem aparece aqui. Salve. Olha lá, olha lá. O cara não tinha sem vir aqui, cara. Olha isso que apareceu. Cadê meu gabinete, Kaique? Cadê meu gabinete? Cadê? 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 O do Goku, cadê? Ah, tá fazendo aí. Olha esse cara aqui. A gente vai comprar ele aqui, mano. Ele fica aí, manda a gente comprar coisa da Aliexpress. É, mano. Tu não dói, né? É, era. Tá caro no SSD, eu tô puto. Opa, desculpa. O SSD foi 100 reais, mano. Taxaram em 80. E ainda foi ruim. Ainda comprou o SSD ruim. E é ruim, mano. Esse aqui é o pior. Eu não indiquei, não. Eu nem sei que marca é aquilo lá, mano. Esse aqui é mais difícil, né? Qual que é a marca? Demora mais ou eu que eu tô... É, deixa eu ver. Fica concentrado e coloca a pinça. Agora. Vai, vai. Saiu. Você já tirou uns carinha. Foi? Foi junto? Deixa eu ver. Saiu ruim? Tirou uns carinha. Eu acho que dá pra fazer. Ó, segura aqui que eu faço a própria peça. Você me empresta a cadeira? Vamos lá. Você empresta a minha cadeira? Minha. Vamos lá. Tá da verdade. Tá, essa aqui é a que a gente vai consertar o que a gente faz. É. Tu ficou assim, né? Desse jeito, né? Tinha que ser reto, né? Então, uma coisa que às vezes eu faço também, estando aqui. Só que agora eu vou subir o vento. É muito legal. Não, porque... Então, porque ele sai pouco calor. Lembra daquilo que eu te expliquei do negócio da água, tudo? Então, quanto mais calor jogar, melhor, mais fácil vai ficar. Ou seja, é anos e anos de prática, meu povo. Ah, aqui é, assim, é um... Depois eu ia mandar um astramino daqui, que eu vou testar lá em casa, eu vou fazendo. Tá bom. Tem que arrumar uma estação dessa primeiro. É boa. Rapidinho, entendi. Ó, demora de peso, né? Aqui, deixa eu só ver os componentes. Ah, tá. Tá fácil, né? Aqui, ó. Vamos mostrar o que se canta foi. A cagada. Mostra a cagada aí. Só a ponteta. Aqui. Caiu tudo. Esse deve ser daqui, esse é daqui e esse só tá todo. Ah, tá. Entendeu? Na hora que você foi tirar o pedal vendo assim... Mexeu. Isso. Aí agora eu abaixo o vento. Ah, então eu não fiz cagada no principal ali, não? Não. Ah, então tá bom. Mas esses caras aí, dependendo de se perder... Eu sei, é. Que eles são... Não, porque eu tava procurando saber qual era a cagada que eu tinha feito no principal. Ah, sim. Foi nos laterais. Eu esquentei demais, né? Porque eu demorei demais pra... Na verdade, foi na hora que tu tirou. O problema, você bateu. Olha lá. Conseguiu? Pior que é a mesma enumeração. O negócio mesmo é o fluxo. E pela qualidade do processo aqui, esse aqui foi o meu mesmo, não foi do... É, aquela ali é de um inscrito. Não, inscrito não. Mentira que eu tô falando. Aquela ali é de... De um cliente. De cliente. Tem que gravar, né? Uma é minha, que eu mandei pra eles que eles estavam querendo fazer umas tretinhas. E a outra é do... Sobe. De um cliente. Acho que tá. E aí? Olha e fala agora. Pra ver se não chegou fio nenhum. Voltando. Ah, agora só vai ver a temperatura, então, né? É, só vamos ver aqui pra futuro, pra ver se... Deixa eu só dar um foco aqui. Também, né? Pode. O cara tá fazendo tudo, gente, hoje. O bicho aqui tá... Parou o dia pra trabalhar mesmo. Deixa aqui a mão, né? É, com certeza. Aprendi pelo menos uma coisa na vida. Ligou? Ligou. Ah, esse daí foi taxado, meu parceiro. Tudo aqui, feito por mim aqui. Ninguém, sem dúvida, ninguém. Já virei já técnico. Daqui a pouco eu vou... Você vai mandar placa pro outro cara? A gente tem um fio pra fazer jumper, pra descobrir que não tá ruim, filho. Tem as placas do scanner pra tirar as testes. Tem as placas do scanner. Tá tudo certo. Deixa eu tirar aqui. Vamos, vai, vamos ver se tu aprendeu mesmo. Pera aí, não deu nem vídeo, né? Coloca uma chapinha de metal aqui. Vai botar? Fica um pouquinho de placa. Vou botar lá. Vixe. Agora é a parte de testar pra ver se... Só pra ver se dá... Vamos ver se voltou a tensão. Pra decidir a tensão. Vê se tem tensão aqui. Mostra pra ele. Bora. Essa bobina... Você tá ali que tem? Ó. Aqui a escala tá certa? Não, você vai aqui novamente. Ah. Atenção. Essas bobinas aqui são um pouco diferentes dessas aqui. Então, você consegue medir elas também por cima. Olha aqui, ó. Coloca a visão pra cá. Olha, olhando pra esse lado. Você tá vendo... Tá vendo aqui dentro delas? Olha dentro. Aqui dentro. Aqui, bem aqui, bem aqui. Tá vendo que passa um fio no meio? Um ferrinho. Deixa eu ver. Ah, aqui. Não, não. Aqui, ó. Dentro desse cara. Dentro do cara? É aqui, ó. Aqui. Ó, tá vendo que tu passa um corte aí no meio? Ah, tô vendo. Isso é parte da bobina. Tá dentro dela. É o filamento dela. Sim. Então, você coloca a ponteira em um desses, qualquer um. A gente talvez não vai precisar conferir um por um. É a Dirt Cycle, porque provavelmente todos vão subir aqui. Só vou jogar aqui, né? A câmera tá aqui em cima só pra ter certeza. Então, coloca aí. Liga a placa. Coloca o HDMI. Aí você já faz as duas coisas ao mesmo tempo. Tá ok. 1,800, né? 0,800. Então, só ligar a fonte ali. Liga a fonte. Pode dizer o quê? Diz ninguém, né? Foi porque eu tava com medo de esquentar demais e ia acabar com o meu serviço. E foi do pau. Mas ninguém precisa saber disso. Aí. Deu um pouquinho mais, pode ser o terra ali que tá... Subiu certo, né? Subiu ainda abaixo um pouco. Olha lá, Alvi. Olha lá, cadê meu... Aprovado. Foi. Pode mandar a placa pra ele lá também. Agora eu vou arrumar. Pode, placa eu vou arrumar. Tudo que tiver. Só que não, né? Essa mão é a minha. Tá? É porque eu treinei um pouquinho fora das câmeras enquanto tava parando de gravar. Ficou mais magro. Exatamente. Tava usando uns crack antes aqui. Apologia, hein? Apologia, hein? Não. Não use. O YouTube vai cortar o de... Já passou já. É só nos primeiros vídeos. Se quer que meu canal já tá ruim, fica pior. É que eu vou roubar teu canal e teu trabalho. Eu sou desses. Vai pegando o que dá, né? Aí já era. É. Agora é só montar. Já era a galera, eu escando, acabei de soldar e é nóis. Tá vendo, né? Agora, parte de teste, né? Depois que eu arrumei tudo aqui. Horas e horas. Ele está com o adaptador do SpayPost, se quiser tirar. Mas tá de boa. Inclusive, ó. O pau tem várias dicas que ele não sabe que as pessoas precisam. Às vezes a pessoa quer um adaptador e não sabe que tem um adaptador massa desse aqui pra comprar, pô. Aí já põe o link, né? Já põe o link, pô. O negócio é pôr o link. Vocês têm que ficar ligados. Tu usa parado, tu gosta, bota o link. Liga a foto. Aí, ó. Aqui, ó. Tá. Obrigado, né? É o primeiro botão ali, ó. É o segundo. É o segundo. É o outro, 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 outro. Porque esse aí não tá funcionando. Esse aqui. Isso. Tecnologia, tecnologia. Isso foi mal. Torcei agora pra dar tudo certo. Ixi. Não, é a BIOS. Normal? A BIOS dela. É assim mesmo. Tá bom. É as placas que você indica, os links que você indica. Na BIOS a placa já fica esquisita. Já. E será que isso aí é o quê? É a BIOS. Tem a XFX que faz isso mesmo nova. Já veio com o Drive. Cara, infelizmente, foi taxado no aluno. Uma nova forma, não é? Olha lá. Tá aqui, ó. Pegou e já abriu o RX 580 2048. Lembrando que a gente viu o chip gráfico e, assim, vocês sabem, né? Embora a AMD também participe disso aqui, é essa RX 580 2048. 2048, mas esses 580, é 570, né? Que é o chip gráfico aqui. 470. A que eu tenho, acho que é de 470. Essa aqui é de 570. Vocês podem ver, pode fazer um testinho básico aqui também. Ah, tem que caber. Deixa do jeito que tá aqui? É, só roubar. Vou ver. Aí, já era. Aí, geralmente, eu aperto F9 só pra ver a pontuação no final. E é isso aí. Tá aí, não é que deu certo? Acho que o quê? Que eu fiz aqui 10%, mas foi um começo. E é assim, gente, pelo que eu tô vendo, essa questão de placa e de reparo, pelo que eu pude ver aqui hoje, cara, a maior parte é conhecimento mesmo. Porque qualquer besta que nem eu, às vezes, na prática, consegue tirar um componente e colocar. Agora, você saber o certo de fazer o diagnóstico, é essa parte complicada. Então, às vezes, é por isso que o pessoal acaba mandando com assistência mais ou menos, porque, às vezes, o cara sabe tirar um componente. Agora, saber exatamente o problema é outro. Então, é uma parada que o pessoal fala, né? Valorizar o conhecimento. O pessoal aqui do laboratório tá... Acontece, né? E tu vê que, tipo, mesmo a gente sabendo, teve dois caminhos ali que a gente tinha que partir. Ou PWM ou Transistor. A gente meio que errou indo pro Transistor, mas depois a gente corrigiu indo pro PWM. Ou seja, acontece. Vai ter hora que você vai medir ali e você vai falar, pode ser isso ou pode ser aquilo. Não dá pra saber até você mexer. É, o negócio é complicado. Analisando aqui. E aí, vai voltar mais vezes? Vai voltar mais vezes? Se tiver outros eventos aí, estarei eu aqui de novo e talvez em outubro, novembro, por aí. Quem sabe. Inclusive, não deu pra fazer aquele outro, né? Porque eu deixei o Omelah esperando lá a gente. Então, hoje só deu pra mexer na 580. Pelo menos deu certo. Não foi uma falha completa. Embora não fez tudo. Fechou, então. Então aí, pessoal. Como vocês acompanharam aí o final do vídeo, né? Agora, realmente, a placa finalizada já passou pela limpeza. Já, já vai ser entregue o dono. Já rodou todos os testes aqui em gabinete fechado. E foi um sucesso. O reparo do scanner deu certo. Então, é isso aí. Valeu! Tchau, tchau.